Olha, o Fala Carlão continua aqui na noite de autógrafos do livro do Dr. Rondó, que é um show de bola. E olha, o pessoal da prateleira de cima, da área de saúde, tá todo aqui. Agora, aqui do meu lado, essa espanhola linda que vocês estão vendo, é a Rosana López Vietes. Espanhola mesmo, o pai é da Espanha. Tudo bem, querida? Sim, tudo bem, tudo bom. Escuta, ela é personal trainer, trabalha no paulistano, então ela é super bem indicada. O paulistano tá preocupado, não o paulistano clube, o paulistano que mora aqui, tá preocupado com a saúde? Ah, tá mudando bem. As pessoas estão bem preocupadas com a saúde, com o bem-estar. Elas estão voltadas mais à saúde mesmo, não tanto ao físico, mas à saúde. E como é que é o seu trabalho lá no paulistano? Bom, eu atendo todas as idades e todos os sexos. E trabalho estética e a saúde. E o bem-estar da pessoa. Isso é parte, estritamente a parte física ou também a parte psicológica? Ah, fundamental psicológica. Você precisa estar animando a pessoa, orientando, auto-astral, preocupado com a saúde, não só com a estética. É um trabalho grande. E tem muita gente que desiste no começo, no meio, no final. Como é que é? Eu não deixo. Eu não deixo desistir. Eu dou todo o embasamento pra pessoa se curtir, querer praticar esporte, querer se cuidar. Não deixo, não deixo. E você faz tudo que você manda os outros fazerem? Faço. Eu faço às seis da manhã. Seis da manhã? Seis da manhã, todos os dias. Olha só, gente. Olha, é isso aí. Saúde não tem segredo. Saúde precisa de ter constância. Você precisa fazer certo e fazer todos os dias. Todos os dias. Academia, parte aeróbica, alimentação, horas de sono. É um conjunto. É um conjunto. É que aí o trabalho do Rondó aqui. Você conhece de onde? Conheço. Ele é amigo do meu irmão. E aí? Eu acompanho todo o trabalho dele e ele também frequenta a academia. E às vezes ele pede umas dicas de ginástica, algumas orientações. Então a gente tem uma troca entre nós, da academia e ele como médico. Maravilha. Gente, é isso aí. Eu falei aqui com a descendente de Espanhola. Ela que é personal trainer aqui no Paulistano, que é um clube extraordinário aqui da capital paulista. Obrigado, viu? Obrigada. É isso aí. Este Fala Carlão com a Rosana Lopes vai ficando por aqui.